Teólogo, se até Cristo Jesus, um dos grandes milagres que fez foi de transformar água em vinho, será que beber é pecado? Perfeito. Questão muito interessante e pertinente. Primeiro, olhando para aquilo que os especialistas em químico-dependência nos ensinam, eles nos apresentam estágios para dependência. Hoje, todos aqueles viciados em bebida não começaram bebendo tambor de álcool, não começaram bebendo caixas e caixas de álcool, não. Começaram socialmente de um copo, dos copos, e hoje estão no estágio ou no nível em que eles se encontram. É por causa disso que os especialistas em químico-dependência, eles dizem que existem três estágios para dependência. O primeiro estágio é o estágio de uso, é o primeiro estágio para dependência. O uso, eles referem-se à questão de tal bebê socialmente, beber um copo, dois copos, outros uma tampinha, por aí em diante. E depois vai-se para outro estágio, que é o estágio de abuso. O estágio de abuso é onde o álcool já começa a gerar ou a trazer efeitos negativos para a vida e o ambiente social do indivíduo. E temos o terceiro estágio, que é o estágio da dependência, onde o indivíduo não consegue viver por muito tempo sem consumir o álcool. Ou seja, onde o álcool já passa a controlar a vida do indivíduo. Mas tudo começou do uso. É o que dizem os especialistas em químico-dependência. Toda pessoa que é viciada hoje começou na base do mesmo argumento. Inicialmente dizer que estava a beber socialmente e não faz confusão, não ia fazer confusão. Então, esse tipo de argumentos, na verdade, são para incitar e iniciar as pessoas ao álcool. Dois por três, as pessoas vão se encontrar controladas e dominadas pelo álcool. Agora, eu tenho quatro razões para negar que Jesus tenha transformado água em vinho com teor alcoólico. Como muitos defendem, advogam e acreditam. Quatro razões. Quatro argumentos. Na base do mesmo texto. Mas antes, algo muito importante. Nós, quando nós vamos ler aquela passagem, primeiro temos que fazer uma investigação breve. Para descobrir de que tipo de vinho se refere. Porque a questão do vinho na Bíblia, principalmente no dicionário bíblico, quer o vinho com álcool, quer o vinho sumo de uva, tudo é tratado de vinho. Excepto no dicionário contemporâneo, dicionário atual e sistematizado, já faz essa diferença nas definições. Mas, do ponto de vista bíblico e do dicionário bíblico, o vinho possui duplo sentido. Por exemplo, espera. Se eu quero interromper, só para dar ligação com o seu argumento. A água que Cristo Jesus transformou em vinho, é vinho com álcool, é vinho sumo, é vinho o quê, teólogo? É vinho ser álcool, é sumo. Por isso que eu disse, darei quatro argumentos que vão comprovar isso. Porque eu já estava a começar a dizer que temos que partir de uma investigação. Primeira questão que nós devemos nos questionar é exatamente essa. E, por exemplo, se você for a ler Provérbios 21, a Bíblia fala de vinho. Mas, pelo contexto de Provérbios 21, o vinho referido é com teólogo álcool. Porém, se você for a ler Isaías 65, 8, fala também de vinho. Mas, pelo contexto, você vai se aperceber de que o vinho que se refere em Isaías é sem álcool. Indo ao caso de Jesus, primeiro, Jesus fez na hora. O milagre aconteceu na hora. Para ser álcool, precisaria de um tempo de fermento ou de fermentação. Porque todo vinho passa pelo estágio de fermentação. Há quem pode achar que esse primeiro argumento pode não fazer sentido. Vamos ao segundo. Em segundo lugar, nesse contexto, se nós consideramos que o vinho que Jesus transformou era com álcool, estaríamos a afirmar que Jesus estava a incentivar o consumo do álcool. E se nós afirmarmos que Jesus transformou água em vinho com álcool, incentivou o consumo de álcool, logo, Jesus praticou um pecado. Porque Abacuque, capítulo 2, versículo 15, diz que Ai daquele que dá de beber o seu próximo. É maldito, é amaldiçoado, aquele que dá de beber o seu próximo. Logo, se a lógica for essa, Jesus praticou pecado. Logo, Jesus não possuiria nenhuma condição para ser o Messias, para ser o Salvador. Porque deu o álcool, incentivou a bebida, cometeu uma infração. A palavra para o Abacuque, é claro. Ai daquele que dá de beber. Abacuque não duze socialmente, moderadamente. Diz, basta você dar de beber ao seu próximo. Está maldito. Isso inclui vender, isso inclui oferecer. Por aí em dia. Logo, isso contraria aquilo que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola. Primeira de Pedro 2, 22.